Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje estamos aqui cobrindo o evento Diversão Offline, que é um evento que é mais focado para pessoas que gostam de jogos analógicos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me encontraram através do meu blog, encontraram um personagem lá que eu desenhei em 2012, um Goblin, e pediram que eu fizesse uma versão um pouco mais amigável dele. Foi assim que nasceu o Goblin, o personagem Diversão Offline. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Lá no blog também tem mais um post com mais fotos e mais informações sobre o evento. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!